O pagamento das propinas pesa muito no orçamento das famílias com estudantes no ensino superior e consome também uma grande fatia da ação social escolar. Esta é uma política velha que reforça a política das propinas, que reforça e expõe as desigualdades e que leva as desigualdades sociais para dentro das faculdades. Mas é também uma política ineficiente porque asfixia o ensino superior público, desresponsabiliza ao Estado do direito à educação e promove o abandono escolar de muitos estudantes por razões que estão provadas são principalmente razões económicas. E por isso a democratização do ensino superior significa que todos e todas possam aceder a ele como iguais e isso significa, sempre significou e houve um tempo em que o PS reconheceu que a democratização do ensino superior significava o fim das propinas. Agora, o PS não se distingue do PSD em relação às políticas de financiamento do ensino superior. E isso leva a que, no máximo, do alto da sua radicalidade, a JTS proponha apenas, imagine-se, o congelamento das propinas. Mas a esta crise soma-se uma outra crise que é a do alojamento estudantil. O Ricardo, a Maria e o Manel, se estiverem à espera do plano de realojamento, não vão ter casa em setembro, a não ser que se mudem para a beira interior. Não vão ter casa em janeiro, a não ser que o seu deputado Miguel Costa Matos lhes empreste um quarto na sua casa. O Ricardo, a Maria e o Manel foram deixados à mercê do mercado pelo Partido Socialista. E é por isso que o Bloco de Esquerda apresenta aqui propostas para mitigar este problema. O fim das propinas, o reforço imediato da ação social escolar, o reforço imediato da ação social escolar para os alunos deslocados. Mas não nos enganemos, as propostas do Partido Socialista não vão resolver o problema do alojamento estudantil e, para isso, é preciso que o Estado se meta à frente do mercado para defender os direitos dos estudantes deslocados e do direito dos estudantes ao alojamento.